Finalmente chegou a novidade que todo mundo esperava, agora o cartão Brasil Card é bandeira Visa, é isso mesmo, e você pode utilizá-lo em milhares de estabelecimentos em todo o Brasil. Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo e conheça mais sobre o novo cartão da Brasil Card. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, como eu falei hoje, vou explicar para vocês aqui um pouco do que a Brasil Card informou a respeito do novo cartão, que está muito top, tá bom? Mas antes, se você tem interesse no assunto, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita também para ativar as notificações. Fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo, você recebe com exclusividade. E além do mais, você não paga nada por se inscrever em nosso canal, tá bom? E na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com ótimas taxas de aprovação. Inclusive, vou deixar o link aí do Banco Inter, para você solicitar sua conta digital, mais cartão de crédito, que é super seguro e tem vários benefícios exclusivos que você merece, tá bom? E além do mais, você ganha R$10 de volta no InterShop, ao abrir sua conta com o meu código de indicação. E se você tiver interesse em solicitar o convite para o cartão de crédito Trig, vou deixar o meu e-mail para você solicitar. Lá você manda sua mensagem e eu te envio o código de indicação para o cartão Trig, tá? Que por sinal, está também com ótima taxa de aprovação. Para participar do nosso grupo de WhatsApp, basta mandar uma mensagem aí no e-mail na descrição, solicitando o seu convite, tá galera? E aí você pode estar interagindo e tirando suas dúvidas com os demais participantes do canal, de forma totalmente grátis. Bom galera, sem muita enrolação, vou compartilhar para vocês aqui a mensagem do Brasil Card, tá? Que diz o seguinte, novidade, você pediu e o cartão Brasil Card agora é Visa. Saiba tudo o que você pode fazer nesta versão do aplicativo Brasil Card. Abrir uma conta digital, fazer Pix e TED, comprar pela internet, pagar boletos, pagar a fatura e gerar boletos. Sobre este aplicativo. Cartão de crédito bandeira Visa e conta digital. Você pediu e o cartão Brasil Card agora é Visa. Compre online em milhares de estabelecimentos, com até 45 dias para pagar e aproveite as facilidades da sua conta digital. Olha aí galera, top demais, tá? Então, além do cartão de crédito, você conta também com uma conta digital muito top e com vários benefícios aí para você, tá? E para quem não sabe, a bandeira Visa é uma das bandeiras mais famosas e você pode passar em praticamente todos os estabelecimentos comerciais do Brasil, tá? Dificilmente você vai encontrar alguma loja, algum estabelecimento que não aceite aí a bandeira Visa. Então galera, uma ótima, uma excelente novidade, né? Se você já tem conta aí na Brasil Card, fique ligado, tá? Agora aí, se você tiver crédito, você já pode estar utilizando os benefícios da bandeira Visa. E isso é top demais, né? O cliente só tem a ganhar. Então, cada dia tem uma fintech nova, né? Um banco digital novo e também um cartãozinho especial aí na bandeira Visa ou Master Card, né? Que até o momento são as bandeiras mais utilizadas em todo o Brasil. Então meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí seu like e me diga aqui nos comentários se você já tem conta na Brasil Card, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço e a gente se encontra na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho